Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli. E galera, é o seguinte, eu tava com muita dúvida, né, sobre o que trazer pra vocês recentemente em um Antes de Comprar. Mas eu pensei muito sobre Death Stranding, né, tem deixado muito curioso e bastante pensativo sobre todo esse universo sombrio, né, de pós-morte. Além de várias outras coisas misteriosas que esse jogo tá prometendo. Então é hoje, jovens, é hoje que a gente vai ficar por dentro, né, de todos os detalhes sobre Death Stranding até agora, hein. E apesar do nosso querido Kojimão não mostrar tantas coisas, pode apostar, hein, galera. Esse vídeo eu preparei com o maior cuidado do mundo pra vocês, pra gente ficar antenado sobre tudo. Jogabilidade, história, teorias bizarras e tudo o que tá por trás de um dos jogos mais esperados, se não for o mais esperado, hein, de 2019. E ó, galera, se vocês não entenderam muita coisa que eu vou explicar aqui no vídeo, fiquem tranquilos. Porque até o Kojimão disse que não entendeu sobre o jogo, que ele mesmo tá fazendo. Brincadeira, galera, é só deixar no comentário aqui embaixo. E, claro, vocês sabem, né, que vídeo, assim, é muito difícil de fazer. Então já solta o likezão, porque tem muita coisa bacana aqui que a gente precisa saber do jogo. E se acomoda aí, fique ligado, porque o antes de comprar de hoje é com Death Stranding. E, claro, vocês sabem, né, que vídeo, assim, é muito difícil de fazer, né, 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 né. Primeiramente, como de costume, galera, a gente deve falar sobre o lançamento do jogo, né, quando que ele vai lançar, pra quais plataformas realmente. É o seguinte, galera, Death Stranding, ele é um game, né, que vai ser jogado em terceira pessoa e que contém aí fortes elementos de ação, de furtividade e de RPG também. Anunciado em 2015, o jogo vai ser o primeiro trabalho do nosso grandioso Hideo Kojima, né, envolvendo o seu próprio estúdio, Kojima Productions. E, pra quem não sabe, galera, o nosso querido Kojima fez trabalhos impecáveis como Metal Gear Solid e teve envolvimento com um dos jogos de terror mais incríveis e bem feitos dos últimos tempos. Sim, a gente tá falando do PT Silent Hills, que infelizmente foi cancelado por algumas tretas aí. Death Stranding, ele é um jogo que tá prometido pra ser lançado no dia 8 de novembro de 2019, totalmente dublado e legendado em português brasileiro. Além disso, o game vai usar a mesma tecnologia usada em jogos que o Zone, tá, e Horizon Zero Dawn, que, pra quem não sabe, é aquela tecnologia décima, né, que a Guerrilla Games inclui em muitos jogos. Quem encomendar o Death Stranding antes do seu lançamento vai receber um tema dinâmico no PlayStation 4, né, onde aparece aí o Avatar Nandroid Ludens, que, pra quem não sabe o que é isso, é o Avatar do logotipo da Kojima Productions, tá. E pra deixar a gente antenado ainda mais de Death Stranding no seu lançamento, o game vai poder ser comprado em 3 versões, tá, galera. Todas com itens normais e itens adicionais de pré-tento. Por exemplo, com preço de 69 dólares, a edição especial, ela vai incluir o jogo completo, além disso, um livro de aço personalizado, um download digital do álbum de música, né, que vai tá presente no jogo, além de um download digital de vídeo que mostra por trás das cenas, né, e dos trabalhos do game, aquela behind the scenes, tá. Na edição especial, o game vai disponibilizar um óculos de sol de ouro, um exoesqueleto de velocidade, né, de ouro, um boné dourado também e um escudo totalmente dourado, que são itens, né, que você vai poder usar no jogo conforme você avança na história. E claro, por último, a gente não pode esquecer, né, da versão lendária dos colecionadores, e ó, se você quiser comprar uma versão, eu sinto muito em te dizer, mas essa versão já tá esgotada, tá, galera. Por 200 dólares, você poderia aí adquirir a versão mais completa do game, que contém aí os mesmos bônus que a edição especial e a digital deluxe, né, mas além disso, você receberia aí um estojo de carga da Bridget's, um bebê de tamanho real e uma minifigura da Nandroid's More Ludens, tá. E como eu falei, essas edições, elas estavam disponíveis na GameStop e na Target, mas infelizmente, muito rápido. Elas foram esgotadas, então se você encontrar em algum outro varejista e tiver afim, não pense duas vezes, compre. E um detalhe bastante curioso, galera, é, Death Stranding vai sair no PC, Spirla? Galera, até onde eu sei, né, depois de muitas pesquisas, né, e coisas relacionadas ao jogo, Death Stranding pode sim chegar no PC, galera. E se você pensa que não, existem fortes rumores de que o jogo não será de total exclusividade da Sony como a gente imagina. Mas, claro, né, lembrando, isso que eu falo é baseado nas pesquisas que eu fiz. Tá, Spirla, explica melhor isso aí pra gente, então. Bom, é o seguinte, galera, os dias estão passando, né, Death Stranding tá cada vez mais perto, e nesse decorrer de dias, muitas mudanças já aconteceram, principalmente quando se fala de exclusividade. A gente sabe que a Sony mesmo disse que depois de lançar no PlayStation 4, futuramente o jogo poderia sim chegar no PC. Então isso deixou os donos do PC ainda mais animados, né, e um detalhe bacana que a gente percebe, que realmente o jogo não será exclusivo, é que na capa do game a gente não vê aquele detalhe de Only on PS, tá ligado? Que significa que vai sair somente no PlayStation. Apesar disso, galera, nada é algo concreto, é apenas uma visão minha, tá? Mas sim, pelo que parece, o jogo vai ter uma exclusividade só de seis meses ou um ano no máximo, e olha lá. Então o mais sensato a se fazer é a gente aguardar pra mais informações, né, e claro, compartilhar com vocês quando tudo estiver mais nítido. Hino Kojima pode não ser muito próximo, né, com detalhes concretos sobre Death Stranding, mas pro seu crédito ele passa muito tempo conversando sobre o jogo nas mídias sociais em termos aí frustrantemente vagos e abstratos. Recentemente, ele voltou ao Twitter e pela primeira vez ele forneceu alguns detalhes reais sobre o jogo, que não precisarão aí de uma análise excessiva de suas declarações pra chegar ao seu significado real. Kojima confirmou, né, que o Death Stranding vai ter várias opções de dificuldade, opções regulares, né, como fácil, normal e difícil, que vão poder ser esperadas no game. Mas como o Kojima disse, também vai haver uma dificuldade muito fácil no jogo, tá, galera? Isso foi incluído pra atender aqueles jogadores que não tem muita experiência em jogos e desejam algo mais acessível. Apesar de existir dificuldades distintas, a nossa maior dificuldade tá sendo entender esse jogo, ô Kojimão, nosso cérebro vai pegar fogo, meu brother. A Kojima Productions divulgou um monte de trailers sobre o Death Stranding, né? E de começo, a gente viu o primeiro trailer de revelação lá na E3 de 2016, cês lembram? Pois é, galera, logo depois, um teaser foi mostrado na The Game Awards do mesmo ano, e no mesmo evento de 2017, um outro teaser foi anunciado. Então, em 2018, existiram duas novas teasers, né, que foram divulgadas entre a E3 do ano passado e a The Game Awards do ano passado também. E finalmente, em 2019 agora, Death Stranding, né, revelou a sua data de lançamento oficial. Além do mais, esse ano foram divulgados aí trailers, né, que revelavam mais da jogabilidade e do mundo aberto do game. E isso incluía aí a divulgação de novos ambientes, motociclismo e tiroteios frenéticos de alto risco. Enfim, galera, foram muitas revelações no decorrer de todo esse tempo, né, até que Death Stranding chegue. E resumindo todos esses trailers, o Kojima deixou uma mensagem importante pros jogadores, que ele diz o seguinte. As pessoas criaram paredes e se acostumaram a viver isoladas. E controlando o seu personagem, você vai precisar superar essas diferenças na sociedade e criar novos laços com outros jogadores ao redor do mundo. E assim, eu espero que vocês entendam a importância de estabelecer conexões com os outros. Lembrando, galera, que todos esses trailers, tá, você pode conferir de uma forma mais dinâmica na descrição do vídeo. Recentemente, um trailer de nove minutos sobre a jogabilidade de Death Stranding foi divulgado. E nele, a gente vê que o Senna tá tirando um cochilo, né, pra recuperar a fadiga e continuar aí a sua jornada. Logo em seguida, ele dá uma mijada, né, e por sinal, eu não sei se isso realmente vai ser necessário, sempre que a gente parar pra descansar, mas tá bom. Mas uma coisa que chama bastante atenção aqui nessa gameplay, galera, é a importância gigantesca que ele tem sobre essa caixa. A pergunta é, o que que tem dentro dela que ele protege tanto assim, mano? Pois é, galera, o que ele guarda dentro dessa caixa é os suprimentos, né, que ele vai usar no decorrer dessa jornada. Só que não apenas os suprimentos, mas também algo que parece aí ser uma chave que, por sinal, pode mudar o destino do planeta. Além disso, a gente vai ter o nosso companheirinho, né, ou companheirinha, que é o bebê guardado aí dentro de algo que parece uma cúpula de vidro. E esse bebê, pelo que parece, vai ser crucial pra concluir aí algumas variedades de objetivos. E voltando a falar sobre os suprimentos, galera, a gente tem que proteger eles, sabe por quê? Porque durante a jogatina a gente pode ser surpreendido não só, né, por bandidos que queiram roubar eles, mas também por alguém ou algo ainda pior, que é bem mais difícil de escapar, que são aí as ameaças sobrenaturais, além do terreno acidentado do game, cheio aí de montanhas e obstáculos, que vai dificultar muito o nosso avanço. Além do mais, um detalhe importante que eu quase já ia me esquecendo, né, é a questão da chuva ácida chamada Timefall. Essa chuva aí pode deteriorar um corpo humano em segundos, pois é, galera. E é quase óbvio de que se o nosso traje não segurar isso, é nítido de que a gente vai ter que montar uma base segura, digamos, né. E eu pensei que é exatamente por isso que ele tá deitado tirando um cochilo. Afinal de contas, tudo isso parece ser muito exaustivo. Sobre ele ter que se alimentar, ou beber água, ou coisas do tipo, eu ainda não sei concretamente sobre isso. Mas eu acredito que vai existir algo relacionado a isso sim. Afinal de contas, o cara tá mijando, velho. Isso é uma coisa que nem passava pela minha cabeça que ia ser adicionada no jogo. É claro, é só minha sorte. É tudo bem, é tudo bem. Alguém é feliz. Falando sobre vida e morte em Death Stranding, isso tem um papel fundamental, tá, galera. Que não usa aí as telas tradicionais de Game Over. Quando você morre, você é transportado aí pra um tipo de purgatório, um reino invertido, onde deve encontrar aí o caminho de volta à Terra dos Vivos. Enquanto o jogador estiver nesse lugar, ele pode explorar em primeira pessoa, né. Passear fora do seu corpo e usar algumas habilidades exclusivas do personagem pra realizar ações aí, como coletar itens. Depois do jogador retornar ao seu corpo, o Death Stranding transporta ele de volta ao mundo, né. Em um ponto depois da sua morte e não antes, como a gente costuma ver em outros jogos. O Kojima diz, pessoal, que a morte nunca vai te tirar do jogo. Mesmo assim, a morte pode ter consequências duradouras. Ao enfrentar um inimigo, a gente é encorajado, né, a encontrar uma abordagem não letal. Por quê? Porque de acordo com a descrição do jogo, toda morte carrega um peso. É bastante difícil. É bastante complexo a gente falar sobre história em Death Stranding, porque o game basicamente não vai existir, digamos, uma campanha sólida, tá ligado? Mas sim uma história que vai ser contada de uma forma brilhante. O nosso objetivo principal no game é tentar conectar cidades isoladas e pessoas fragmentadas. Death Stranding é um tipo de jogo criado, galera, pra que todos os elementos, incluindo história e jogabilidade, sejam unidos pela conexão. E falando em conexão, o jogo vai incluir um componente online assíncrono, que permite rastrear o caminho percorrido de outros jogadores, então poder compartilhar suprimentos e casas seguras. Tudo isso sem se encontrar fisicamente, é bizarro, né? Como grande parte dos elementos e da história do jogo, os detalhes sobre esse componente online vai funcionar de forma nebulosa. Todo conceito de jogar o game vai precisar ir da colaboração de pessoas de diferentes partes do mundo, né? O que torna o game ainda mais fantástico e aumenta ainda mais a ênfase de precisar de alguém, né? De não estar sozinho como Kojima tinha falado. O segredo é conectar os jogadores. O conceito é tão impressionante, galera, que não é sair matando todo mundo, né? E você ganha o jogo e pronto. Não, mano. Muito pelo contrário. É uma coisa de conexão mesmo. E vai ser muito interessante. Porque existem culturas diferentes, estilo de jogos diferentes, e várias reações diferentes, tá? Mas que mesmo sendo distintas, o objetivo principal é aproximar os jogadores pra que eles possam, aí, ajudar uns aos outros nessas suas necessidades pro avanço do game. O Kojima entende que tem muita, né, cultura e muitos jogadores sozinhos nas suas salas fechadas. E isso aí vai dar vida, né, e um dinamismo muito maior quando ele jogar Death Stranding Online. Enfim, a ideia pode parecer embaraçosa ouvindo eu dizer tudo isso, galera. Mas o que dá pra perceber é a real vontade, né, que o Kojima tem de conectar as pessoas, né, de unir todas em um só universo. Apesar de existir culturas, né, e gostos diferentes, a ideia final parece ser brilhante. É como se todo mundo lutasse contra a morte, tá ligado? Como se todo mundo se unisse independentemente de etnia, de religião ou coisa do tipo. Mas todo mundo se unisse a favor da vida. Enfim, é totalmente fantástico. Death Stranding é um game que está aí deixando a nossa cabeça totalmente embaralhada, né, e sinceramente, se você não sabe, até o Hideo Kojima afirmou que não entende 100% do jogo. Sim, jovens, pode acreditar nisso. Mas que mesmo assim, ele vai fazer com que as peças, né, de todo esse quebra-cabeça se encaixem no tempo certo. E lógico, né, galera, teoria ao redor de jogos como esse aqui é o que mais tem. E uma delas é que o trailer do anúncio, né, mostra itens do tipo dog tag em uma corrente em volta do pescoço do Sam que exibem algumas equações. Os fãs aí observaram, né, que a etiqueta frontal ela parece incluir uma gravação da métrica de Schwarzschild que, pra quem não sabe, essa métrica está relacionada ao raio, né, de um buraco negro. A segunda tag, pelo que parece, exiba a equação de Jira, que está relacionada aí a funções de onda e relatividade espacial. Alguns especialistas, né, e reeditores, eles disseram que um buraco negro explicaria muitos dos fenômenos, né, estabelecidos nos trailers e nas descrições do jogo. Pra ser mais específico, galera, buraco negro pode se prender, né, às explosões que o personagem se refere. Como os buracos negros, aí, eles costumam ser associados a viagens no tempo, né, e a outras dimensões e reinos, isso explicaria o mundo invertido que você entra na dimensão da morte e a chuva também que altera, né, o tempo que assola essas paisagens. As entidades espectrais vistas nos trailers também pode ter sido habitantes aí de um mundo, né, ou uma realidade alternativa. com os eventos do Death Stranding agindo aí como uma ponte entre esses mundos. É, eu sei que você deve estar pirando com tanta coisa louca acontecendo, mas uma coisa eu te falo, louco mesmo vai ser esse jogo. Os jogadores podem coletar 3 itens raros em Horizon Zero Dawn, hein, galera? Que seria aí, né, a figura encalhada, as manilhas trançadas e o colar encalhado. Todos esses 3 itens que eu falei, pessoal, a gente pega no Horizon Zero Dawn. São itens aí que também apareceram nos trailers de Death Stranding. E podem também aí servir, né, como easter eggs pro jogo ao que tudo indica. Então depois de obter esse conjunto de itens, você pode trocar eles no mercador, né, de caixas misteriosas por uma caixa misteriosa contendo algumas meias quentes, pelo que parece. Só que é o seguinte, apesar de ser inicialmente descartado como um item inútil, um reeditor, ele acredita que esse item, ele pode ser transferido entre os dois jogos, né, depois do lançamento do Death Stranding e isso vai ajudar o Sen na sua jornada perigosa. Nossa, mano, olha o nível de inteligência desse Kojima pra criar um negócio relacionado a isso, velho. Imagina o trampo que não tá dando esse jogo. Lembrando, galera, que isso são somente teorias, né, que foram compartilhadas recentemente entre designers, né, e reeditores ao redor do mundo. E, sinceramente, são teorias que, pelo menos na minha opinião, são misteriosas e realmente faz sentido. E tá achando que o negócio tá bizarro, galera? Então ouve isso, velho. Outro jogador aí de Horizon Zero Dawn, ele descobriu alguns murais no jogo, né, que parecem fazer aí referência a eventos em Death Stranding, como, por exemplo, um bebê em uma incubadora, né, e os vislumbres fornecidos por seres espectrais, todos entalhados no muro. Esses recursos aí, juntamente, né, com a decisão de usar o mesmo mecanismo, levam os fãs aí, né, a concluir que os dois jogos, sim, podem compartilhar uma única conexão e podem até mesmo acontecer no mesmo universo. Vapo, mano, é muito da hora, né? Eu sei que você tá pensando que é realmente cabuloso, mas o que nos resta é aguardar ansiosamente, né, pra esse tal dia 8 de novembro que não chega nunca e o nosso PlayStation 4 não seja, né, teleportado pra uma outra dimensão enquanto a gente estiver jogando dessa maravilha. Enfim, galera, resumindo toda a história, né, e tudo que a gente pôde conferir nesse antes de comprar, eu sinceramente fiquei muito chocado com o tamanho de nível de bizarrices que a gente pode encontrar nesse jogo. Claro, é uma bizarrice muito bem feita, né, mano, e muito inteligente, bastante enigmática, que faz com que a gente aí quebre bastante a cabeça e descubra muita coisa escondida no mundo de Death Stranding. Eu, sinceramente, tô muito ansioso pro game e, claro, né, tem muita gente que fala que o jogo pode não ser tudo o que tá esperado, mas, galera, na boa, eu não sei qual jogo, né, fala aí um jogo aí que o Kojima tem envolvido que não foi tão brilhante assim, é difícil, hein. Tá, Spirla, mas e aí, vale a pena comprar o jogo antes do lançamento ou não vale? Bom, galera, eu, sinceramente, voto em sim, tá? Pra começar, esse aqui é um tipo de jogo totalmente novo no mundo dos games, né, e, sinceramente, uma das coisas que mais me chamou atenção é a conexão entre cidades isoladas, né, a aproximação de pessoas, é muito da hora isso, velho, tá ligado? É muito legal essa questão de conexão entre a necessidade de cada um, né, é brilhante isso aí, a gente presenciou muito disso em Destiny, tá, eu joguei muito, muito, muito Destiny com os meus amigos e é muito legal, mano, a gente explorar isso todo mundo junto com um só objetivo, isso é brilhante, velho, é muito da hora, porque não tem aquela parada, né, matei, pá, sou o melhor e pronto, não, mano, aqui a gente vai trabalhar todo mundo junto com um só objetivo pra talvez, né, eu não sei, galera, é uma opinião minha, eu não sei, parece que a gente vai lutar contra a morte, mano, eu acredito que seja isso, beleza? Então, se vocês gostaram, por favor, hein, aquele likezão grandioso pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal e, claro, né, já deixei aí no comentário o que você espera de Death Stranding, se você tem alguma teoria misteriosa aí guardada nas mangas, pode compartilhar com a gente, tá? Enfim, fique à vontade pra deixar também o seu feedback e, claro, não deixe de se inscrever, hein, galera? Quando você se inscreve e ativa o sininho, você sempre é notificado quando eu trago vídeos novos por aqui. Enfim, jovens, uma semana abençoada, um grande abraço e tudo de bom sempre. Tchau, tchau.